oi gente aqui estamos para mais um vídeo de aqui trazendo para vocês um vídeo de Friday Night Punk original porque sério o Roblox parou de funcionar espero que não tenha copyright deixa eu falar e vamos começar vamos lá e 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 Eu tô muito bugado, é sério, velho Não sei porque eu tô muito bugado Agora tá no normal, agora sim Boa Não sei porque eu tô muito bugado Não sei porque eu tô muito bugado Não sei porque eu tô muito bugado Pô, eu quase perdi por causa desse bug aí que tá Olha gente, eu vou mudar de jogo Perdi pro meu editor não mudar Uma coisa Já volto Jogo aqui, parece legal Stick Merge Eu joguei esse jogo no meu computador Tá, vamos lá Tá, vamos lá Tô muito bem Tô muito bem Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Já volto... E aí... 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 O que eu tenho que fazer é pra cá O que eu tenho que fazer é pra cá O que eu tenho que fazer é pra cá E aí Já volto Mentira, agora não É fácil voltar aqui Tchau, tchau. 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 É porque é jogo de celular no computador. Entendeu? Vai ficar difícil. Aqui, né? Vai. Aí, ó. Vamos ver qual é a próxima. Três. Dois. E... Esse vídeo deu 6. 10. Gente... Tóster de... Coisa de... Eu já consegui... Dar 13 de dinheiro Vou pegar uma coisa aqui Vou pegar 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 aqui Oщё Certo O pitching Não vou pagar aqui Eu vou pegar um pouquinho Ela vai tratar muito Vou pegar um pouco Vamos atrapalhar muito Está ficando sendo algo que está do Augusto que eu estou usando. isso não virou mais um problema vai, já volto gente ai e aquela provada não sei se a merda está bastante ai e foi vou aplicar o que foi 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 bom vamos lá vamos atirar o problema o 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 Ah, não é só um logo, né Cheetah? Não dá um logo para a gente lá. Só um golpe. Estão bom. Estão bom. Estão bom. Estão bom. Estão bom. Estão bom. É o neto. É. Bom, eu vou ficar aqui. Não tonta Suaее Sua nova Sua! Sua! Sua aqui E agora? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou transformar em uma de milhão Dois pera Não puxar Isso boa, consegui um milhão Invista nos seus campe... Desculpa Sério, não sei como é que eu sento Dislike Olha a steve aqui Tá, gente? Vem de leite 3 Agora Vem de leite 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. a gente já me mandou aqui, viu? pitumba! eu vou passar a rata pitumba bora comprar bora comprar bora comprar bora comprar tibia ербador bora bora pib bora bora cac Não quero. Invista nos seus campeões. Cala a boca, propaganda! Vamos ver que vai... 3, 2, 1 e... ...e... 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 ...o... ...o... Eu tô assistindo sim gente... Cês acham que ia pensar... ...na vez igual... ...você foi fulmino! ...Acepar agora tipo... ... espero que você saiba tudo rápido! Gente! Obrigado! bale, 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 bale Tchau! Só pra esse arco...lepoi O que é isso? E aí E... E... Boa! E... E... E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Muito legal pela oferta, eu estava pensando nisso, que a gente ia bom, pronto! Agora sim, está pesada. Gostei de ver Gente, torre para não usar sniper, por favor, 3, 2, 1, 1 Aí ele não foi Esse aqui parece legal Esse aqui parece muito bom Ela parece muito boa Agora vamos tentar Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.